Galera, agora eu vou mostrar como foi que ficaram aí as vinhetas da Rádio Mais FM lá da Paraíba, que a gente produziu aqui em parceria com o meu amigo Elton Moreira, este que eu estou marcando aí no Facebook. Audiência premiada! Audiência premiada! Pediu! Tocou! As mais pedidas da Mara. As 10 mais da Prodemação. As mais pedidas da Mara. Eu fiz aqui algumas vinhetas com as mais pedidas da Mara. Agora na sequência de vinhetas que eu vou mostrar, são vinhetas de notícia da programação e vinhetas daqui a pouco você vai ouvir aqui na Mara. Vamos ouvir agora. Notícias da Hora. Noventa e cinco vírgula três, Rádio Mais FM. Fique ligado, daqui a pouco você vai ouvir aqui na Mara. Noventa e cinco vírgula três, é mais FM. Noventa e cinco vírgula três, é mais FM. Mais FM, noventa e cinco vírgula três, mais FM, noventa e cinco vírgula três, mais FM, a Rádio da Alegria. Manhã, mais, 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 mais notícias. Circulando com a Mais. Tá aí, galera. Aí foram as vinhetas da Rádio Mais FM. Um pouquinho do nosso trabalho e ainda tem muito mais, não é? Aqui a minha querida esposa Ana Karim, que tá fazendo essa filmagem. Agradecer a ela também, que é locutora também, né? A gente trabalha aqui com o marido no estúdio. Um abraço. Onde a verba é desviada. O que é isso? Não falha o negócio. Um abraço, gente. Tudo de bom. Valeu, galera.